Chegando aqui no Cânion Amola Faca, eu tinha falado Cânion Montenegro, mas o Cânion Montenegro É depois que nós vamos ir, esse aqui é o Cânion Amola Faca, a gente tem que deixar o carro, caminhar alguns quilômetros Não é muito longe, mas eu acredito uns 2, 3 quilômetros para chegar aqui no Cânion Então é o Cânion Amola Faca, gente Vou chegar mais lá perto para filmar Fiquem aí comigo Olha aí, gente, mais um pouco do Cânion Amola Faca em São José dos Ausentes Que coisa mais maravilhosa, gente Muito bonito E vamos seguir Mais um pouquinho aqui do Cânion Amola Faca, gente E como eu falei, se você gosta de falar de natureza Se você gosta de falar de plantas, se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Olha o meu marido lá filmando também Lindo demais, gente Natureza Exuberante A gente fica impressionado com tanta beleza Imponência Nossa Olha os paredões Que coisa mais linda, gente E olhem ali na beira do Cânion Casal do que, Alcio? Parece urubu? Não sei Olhem ali, gente Na beira do Cânion Amola Faca E um casal Um casal, eu não sei Eu acredito que seja de urubu Me ajudem aí A identificar Aqui, olhem só Curtindo a vista Não Curtindo a vista Aqui, gente Olhem aí Olhem que coisa mais linda Olhem só, gente Esse pessoal Está mal de vista, né Olhem aqui Riquinhos Vamos seguir mais um pouco Cânion Amola Faca Gente Muito linda Aqui, gente Estava comentando O Cânion está aqui E a gente está caminhando aqui Olha aí A gente caminha praticamente na beira do Cânion É muito livre A trilha é aqui, ó Na beira do Cânion É muito livre Mas tem que se cuidar Olha só Ali E olha aqui É Tenso Olha só, gente Chegando aqui Na vista Em outra vista aqui Que temos do Cânion Amola Faca Desse piso Está aqui, gente Olha só É um lugar livre Como eu disse Para você caminhar Mas você tem que se cuidar Viu, pessoal Olhem só Ando aqui Em outra vista Aqui do Cânion Amola Faca Acredito que seja Aqui no final Da trilha Divino Olhem só, gente Olhem aqui Cidades lá embaixo Que cidade é aquela lá, será? 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 Achamos que é Criciúma Lá Santa Catarina E olhem aqui, gente Que coisa mais linda Chegamos aqui no topo agora Muito bonito Meu marido Meu marido está ali filmando Um filme o outro Um filme o outro aqui E olhem só É um espetáculo Natureza dando show Estou cuidando Cascata Cachoeira Cachoeira Não sei Olhem aqui É cachoeira Divino E fiquem aí, gente Que tem mais No vídeo Mais belezas No vídeo Para vocês curtirem Vem aqui comigo Até mais E temos Uma flor Aqui resistindo Na natureza selvagem Aqui do cânion A mola faca Olhem só Não conheço Nunca vi Olhem a folha Como é que é Olha que linda Resistindo aqui No bico do morro No bico do morro Do cânion No ponto mais alto Aqui Sozinho Aqui Oferecendo uma flor Para a gente Linda